E aí galera que assistiu o meu canal, tudo bom com vocês? Por que é que nós estamos assim no escurinho? Porque eu vou assistir um filme agora, e eu não vou assistir pra poder falar pra vocês depois não. Enquanto eu tô assistindo, eu já vou falando aqui. Então como vocês falam muito assim, eu gostava daqueles vídeos, já que eu não gostei aí. Porque pra eu ficar passando medo à toa, o nome desse filme é Imaculada, é uma freira, cor com freira, enfim. Acho que eu não preciso nem comentar aqui. Porque antigamente eu entrasse no avião, vi uma freira, olha, show, aqui está abençoado. Hoje eu entro no avião, tem uma freira, eu já não quero sentar do lado. Eu não quero ficar vendo freira à toa, entendeu? E eu não quero acender essa luz também não. Tem mais de 40 milhão de inscritos aqui, eu sei que esse negócio não vai entregar. Então se você viu pelo Instagram, volta lá e curte a fotinha que você viu, o story, não sei, ajuda. Vamos lá, dá o play. Ave Maria, cheia de graça. Ixi, o filme começa com a freira rezando o Ave Maria, que era pra ser uma coisa legal, né, tranquila. Mas você olha pra cara dela e você vê que ela não tá com Maria não. Parece que ainda não é nosso personagem principal, é uma moça aí, provavelmente vai morrer. Ou não, também, não, também não quero, tô desejando não. Começou a ventar aqui num vento. Meu Deus, todas as máquinas da casa estão ligando. Parou, play. Você é do bem que fica, você é do mal que vai embora. Bom, não explodiu. Mas você vê que o cenário é antigo, tem umas coisas, umas velas, umas cruz. Aí você fica mais tranquilo, porque fala, não, era em 1930 que o demônio gostava de trabalhar. Agora já tá, né, é mais IA, memes. E as portas rangendo, né, aparentemente em 1950 não tinha óleo cinja. Aí a mulher entra no quarto de uma véia, deve ser uma freira mais véia. Aquelas freiras que mandam no lugar, né, tipo, da carinha de anjo, da chiquitita, sempre tem a mulher que manda. E aí parece que a mulher invade pra pegar uma chave, né, vamos ver o que vai suceder. Tudo rangendo, enquanto ela vai andando, abre porta, pisa. Ê, tudo, é, e o sono da véia é perfeito. Fala a verdade, eu desejei o sono dessa senhora aqui, viu? É pra fugir mesmo. Ah, bo. Ah, 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 ah. Pláu, fratura exposta aqui na minha cara com uns 3 minutos. Ixi, 3, 3, 3. Ah, rapaz, por isso que aconteceu isso. Ela tava comendo crack com o mucilão A rainha aí matou E a menina quebrou a perna Na fuga A gente tava tentando fugir desse lugar de freiras Martiçoado Seguimos Aparece ela aqui E parece que ela tá dentro de um caixão enterrado Ela acende um fósforo Porque eu não sei onde é que ela arranjou esse fósforo Eu não sei também se freira anda com fósforo E nós não sabemos Também não conheço freiras Assim dizer assim Ei, o que é que tem em teus bolsos? Assim eu não conheço não Outro fósforo E gritando Socorro, alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Essa frase é interessante, né? Alguém me ajuda Tipo, quem tiver passando alguém Alguém me ajuda Quando você vai pedir ajuda Parece que você tem que pedir Fazer uma frase audível mesmo Porque se ficar só Fazendo tipo barulhos pra alguém ver Ouvir, né? No caso É melhor falar uma frase audível Pra pessoa saber o que é Tipo, olha Tem alguém dizendo Socorro, alguém me ajuda Porque se tu fizer assim Não tem como a pessoa Que tá andando com alguém ali Curtindo Falar assim Olha Eu acho que tem alguém fazendo Debaixo do chão Enterrado Socorro Socorro é uma palavra perigosa De falar quando você tá em perigo Porque se quem tiver passando perto Chama a socorro Aí tu socorre A pessoa passando na frente Da casa das freiras Socorro Eu mesmo não Eu já assisti os filmes Tudinho E sai correndo Não tem mais Um anjo de trato De chão Já vai pra longe Parece que o diabo nunca tá perto assim Pra você gritar pra um vizinho Pra ele tá sempre longe O diabo é astuto Diz da Bíblia Ah, e é Cecília O nome dela, tá? A irmã Cecília Amada superiora Chega Recebe ela, né? Fala um monte de coisa Italiana Não entende nada Porque ela não é italiana E não sabe falar italiano Não é como a Nostros Né? Que ele sabe falar Aí tem uma freira do lado Que parece que já tá com inveja dela Que o personagem principal Ele quando é pra sofrer Ele já começa a sofrer Desde sempre Foi parado no aeroporto Os caras já foram machistas Ah, você é muito nova Pra ser freira, né? O que esperar de um homem De 1937, né? Aí esses homens Aí a Amada superior Não fala a língua dela Aí a mulher que vai acompanhar ela Até o quarto Já tem inveja dela A Amada superior Um troglodito Viu? Que a Amanda disse que Ai, não sei se eu Enfim Então, a Amada Sou eu, tá, gente? Aqui Agora, se tiver outra pessoa ali Nem eu não Fundado em 1632 Como refúgio Pra irmãs idosas Antes da sua passagem Pro céu Um dia desse Aí a freira que já morava lá Mostra pra irmã Cecília Né? Onde ela vai dormir Vai mostrando tudo Como é o povo Diz que é um lugar Pra as freiras Com o ratão muito velho Ir pra lá Pra fazer a passagem Mas assim Mostrando tudo E dizendo tudo Com uma cara de curta Já como quem diz assim Minha filha Você tá pensando Que isso aqui É a casa de Deus Isso aqui Olha menina Menina Hoje é noite Não precisa fazer Os seus votos Ainda dá o toque Mulher Vá pra sua casa Tão bonzinho Um tablet Um iogurte Memes Mas ela quer ficar lá Quer fazer o bem Né? A obra de Deus Ela se familiariza Com o lugar Né? E tal Vai no banheiro Entrou uma freira fumando Que foi Isso é um sacrilegio Eu tô falando Só o que tá acontecendo No filme A freira já tá fumando Aqui em casa é assim É só você dizer Que a freira tá fumando Os móveis começam A se movimentar Aí ela faz a primeira amizade Com a freira doida Que entra Que foi o que eu falei Agora Olha o padre É o professor Do casa de papel Aí chega o momento Da noite Que ela vai fazer os votos Né? Ela chegou no lugar E vai fazer os votos dela Tipo assim Ai Enfim Os votos É a hora dela prometer Né? Que vai ser freira Pra sempre Eu acho que é isso Aí passa esse momento Aí elas vão pra Confraternização Né? Um coffee break Aí vai conversar com o padre Né? Conhecer o padre Né? E tudo mais Aí ela conta Que quando era pequena Ela quase morreu Num rir congelado E tinha algum motivo Pra ela estar viva E que ela achava Que era se dedicar A Deus Igual no caso aqui Né? No filme Aí ela sai fora Vai no banheiro Né? E começa a escutar Um negócio estranho E vai ver Porque ninguém escuta Um negócio estranho E deixa passar Principalmente quando é freira Quando é freira Parece que quer ver mesmo Sai daí Sidney Sidney Essa é Sidney Sidney Fala meu Deus do céu Vai embaixo De um lugar lá Porque quando você tá Num lugar de freira E tem umas salas pra baixo Não vai Aí encontra uma mulher Deitada assim Tipo em formato de cruz Fila da paz Pantalcão Madre superior Aí meu chapa É fumo Ela pergunta O que é aquilo O diabo desta velha Que me deu um susto Na estante Explica pra ela Que aquilo ali É um lugar Né? Tem um altarzinho Ela pega um prego Que tá no altar E diz que foi o prego Que furou Jesus Aí a menina se perturba Da cabeça Se apombaia E pum Cai no chão Abençoa-me padre Pois pequei Faz três dias Desde minha última confissão No outro dia Ela vai se confessar Dizer que pecou Pensando que o demais dela Não foi por causa Daquela cena estranha Que aconteceu Foi porque ela bebeu muito Na cabeça dela Bebi vinho demais E me envergonhei Diante da madre superior E o padre Nada Caladinho E o padre Some no meio Da confissão Ó putaria Nada Oxo 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 Ai peraí Ai meu Deus do céu Será que vai ser Quanto tempo Disso aqui Clica em gostei Aí É cada É cada É gente Se sente vivo Coração bate Que olha Era um sonho Ela tava olhando pro padre Pra se conversar Conversar Não é pra se conversar Com o pai Pra que conversar Com o padre É pra confessar E aí o padre Some E as mãos Puxa ela pra dentro Da parede Quando vai ver Tem um monte de freira Mascarada E taca ali O prego de Jesus Nos peitos dela Ela acorda Era um sonho Tá que pariu Ela já acorda Com uma véia No quarto Rapaz aqui O negócio é frenético Não se acaba o susto Não tem uma véia Encarando ela aqui É porque eu pausei aqui Mas tem uma véia Encarando ela aqui Calma Sumiu a véia Acendeu a luz Sumiu De dia Eu adoro cenas de dia Chega eu me alumeio Peraí Mas vocês não acham Que raiva é o suficiente Pra pessoa se perturbar Um pouquinho E sair fora não Gente Aí elas começam a fazer Uns trabalhos Que elas Que são as meninas novas Tem que fazer Com as senhorinhas Que moram lá E que estão esperando Para passar Para outra vida Lavar os véia Estou falando até Da consistência das fezes Ou seja Tem um negócio geriátrico Ali Não é de qualquer forma Lavar roupa Matar galinha Aí parece que a freira fumante Já é amiga dela Né Nenhum eletrodoméstico Vai se manifestar Ó Vamos seguir então Morreu uma véia Vão passar a véia Vão passar a véia Eita Hora de dormir Já tá ficando escuro De novo Né Calma Vamos preparar Para amarrar algum susto Eita porra Apareceu uma véia E cortou um pedaço de cabelo dela Do nada É uma das véia É uma das véia Porque as véia Vão ficando muito véia Aí começa a variar Da cabeça Entendeu Ela foi lá Dizendo que a menina Era uma santa Que todo mundo adorava ela E tal E ela foi levar a mulher Para a cama Para a cama Para a cama da mulher Para ela dormir E ela viu que tem uma cruz De cicatriz No pé da véia Eu vi cicatriz De cabelo Dos pés dela É que não é como você imaginava O convento Não É muito diferente Ainda melhor Do que de onde eu vi Beleza No outro dia Ela tá contando Para a amiga dela Enquanto elas estão tomando banho Parece que aparentemente As fêmeas tomam banho Num lugar Todas juntas Assim Enfim Isso é um tempo antigo Também É como se fosse ali Parece aqueles banhos turcos Sabe E aí ela começa a vomitar Do nada Tomando banho E começa a vomitar Ela faz um exame Mas eu Tô achando que ela tá Meio pombaiada Ela escuta um cantarolado E vai olhar Porque a bicha é curiosa Ela não pode escutar nada Que ela vai atrás Foi lá ver Pá Um passarinho bate no vrido Quebra o pescoço E morre na frente dela Vários sinais Mas Ela tá sempre por ali Ela gosta Chamaram ela pra uma reunião Ali num lugar Que parece que é De uma pessoa muito importante Aí quando vai ver É o do aval Seminência Que ela chama Eu me perdoe Quem entender mais Mas eu não sei O que é uma eminência Você é um padre Que faz rap É brincadeira É brincadeira Tô falando assim Só porque É pra o pessoal Mas é o pessoal Eu não É eles que gostam É brincadeira Mas eu tô só Tô frescando mesmo Mas não é não Entendeu A reunião é pra saber Se todos os votos Que ela fez Que foram três Se são de verdade É obediência Voto de pobreza E castidade E ela disse que sim Que tudo Gente Eu tô besta Puta que pará Ela tá grávida Aí a galera Meio que começa A adorar ela Como uma santa mesmo E a bichinha confusa Se acabou de chorar Porque ela não queria Ser santa Ela queria ser freira Diga aí Tu quer ser vereador E o caba Tá eleito Meu chapa Presidente Ah Agora que eu me liguei Por isso que ela vomitou Né Rapaz Eu fui lerdo Agora Agora que eu me liguei Aí passa um tempo Né Ela já aparece Com a barriguinha E tal Vomitando Né Como sempre Tá grávida Sofrendo Só que aí Numa dessas vomitadas Cai um dente Aí é loucura Já come pouco E vomita A grávida Pelo que eu conheço Já come pouco E ainda vomita Se vomitar Aquilo que usa Pra mastigar A comida que come Aí é loucura Quando ela chega Todo mundo levanta Porque é um milagre Aí ela tá tomando banho Lá naquele lugar Que eu falei Rapaz A mulher que tem inveja dela Não tenta matar ela A santa Cecília E ela na consulta Com o médico Depois de ter sido afogada Ela fala Eu preciso ir pro hospital De verdade Porque esse homem aí Cuida de velho E eu tava vomitando Eu vomiter um dente E eles falam assim Você tem que ficar aqui Até o nascimento do Salvador O problema dos nomes Que eu tô falando Socorro Se a pessoa chamar socorro Estiver passando O cara que chamar salvador Estiver passando Ele fala Eu já nasci Eita porra Essa parte aqui Eu não vou falar Passa Aí a amiga freira Fumante dela Já fala assim Rapaz Esse lugar aqui Não é normal não Porque tu não vai Pro hospital normal Ela diz Não eu tô normal E a outra diz Como é que é normal Se essas coisas Estão acontecendo Não são normais Ela diz Não mas é normal E solta Não Ixi Ficou de noite Filmes de terror Quando ficam de noite Não é bom Será que tem um filme de terror Que é todo dia Vou fazer o seguinte Já tá dando duas horas da manhã Até terminar o filme Tem mais uma hora Eu não vou cair nesse De estar assistindo O filme de terror Às três horas da manhã Porque eu assisto Os filmes de terror Acabou de soltar um quadro Da parede dela E se olhar no relógio Que tiver ali por perto Seja relógio de parede Seja um Apple Watch Vai estar três horas da manhã Se você quiser a parte dois E o resto do filme Clique em gostei Comenta aqui embaixo Quero parte dois Se você tiver no Instagram Comenta aqui embaixo Quero parte dois E o próximo vídeo Deste canal É a parte dois Do filme Imaculada Pode ser Vamos ver se vocês Querem mesmo Vamos ver se vocês Querem mesmo É só a putaria de vocês Quando você fica Faz o dia que eu assistir Tá bom Então eu vou ficar olhando daqui Em nome de Jesus Em nome de Jesus Paz, Filho e Espírito Santo Amém A bateria tá acabando Nem ia dar tempo A uma hora que falta Para Olha mudando de assunto Beijinho pra vocês É nóis E burro 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 Ah